A CIDADE NO BRASIL Senhor, o irmão aqui está bem encrencado, então eu só peço uma coisa. Se eu tenho que partir assim, será que é assim que deve ser? Ou o irmão aqui pode ser salvo? O senhor que decide. É assim que vai ser? Então vai ser. Parceiros no crime. Versão brasileira, clone. Meu pai é diretor esportivo. Conheci a minha mãe quando era advogado do time da NBA local. Ela era líder de torcida do time. Eles ficaram juntos o tempo suficiente para que eu e minha irmã nascêssemos. Ele foi embora quando minha mãe estava grávida do Vince, meu irmão caçula. Ele não conseguia manter a baraguilha fechada, então minha mãe matou-lhe para fora. Minha mãe é orgulhosa assim mesmo. Não queria nem aceitar pensão para os filhos. Era por isso que a gente não tinha grana. Minha mãe era assim mesmo. Mais algum episódio desde a última visita? Não, eu ando legal. Certo, muito bom. Quando eu fiz 12 anos, me misturei com a malandragem nas ruas. Eu estava lá, sem pai, nem ninguém para cuidar de mim. Eles me ajudaram e eu fiz uns trabalhos para eles. Na verdade, eu fiz para poder andar pelas ruas sem levar um tiro. J. Bonny era o cara. Ele cuidava do bairro como um soldado. Podia fazer tudo o que quisesse. E pelo que eu sei, nunca quem enfrentou ele viveu o bastante da poder contar. Para mim, ele era mais como o irmão mais velho. Um dia, eu levei um tiro. Eu sobrevivi, Marissa. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar os médicos. E por causa disso, ela se curvou e me mandou para viver com meu pai. Um tempo depois, J. Bonny foi preso por alguma sujeira. Aí eu nunca mais ouvi. Mas eu nunca esqueci de onde foi que eu vi. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é o cara. A CIDADE NO BRASIL Ei, Eddie, já chega de comer de graça, cara. Eles podem me mandar embora. Eu tô morrendo de fome. Pelo menos me dá um refrigerante. Sei lá. Tá certo. Mas só porque é você. Assistiu o primeiro tempo? Não, eu perdi. Fui bater um papo com o doutor. Eu tava sobrecarregado. Por isso você sabe como é, né? Não, não, não. Não, ele não... Olha, com certeza. Se a gente fizer desse jeito, a gente vai estar bem nas finais. A gente vai conseguir. Tá legal? E aí, Truta, como é que é? Tá de boa ou tem alguma coisa em cima? Eu vi você chegando de mansinho, cara. Tá tentando chegar no meu mano ali. Bom. E aí, que eu achei que era você? Sou eu, cara. Olha aqui o cupo. O menino do couro? É isso aí. Menino do couro. E aí, meu irmão? Como é que você tá? Ah, esse garoto. Nossa, cara. Como é bom te ver. Você tá crescendo. Olha só pra você, cara. Cara, você tá todo fortão. O que é? Você tá indo pra guerra? Tá todo maquinado aí? Ah, nunca se sabe. Tão explodindo coisas no país. É bom estar preparado, sacou? Olha, eu não quero saber como é que você foi parar lá e não tô nem aí, tá? Agora, você tá com uma cara boa. É, como é que estão as coisas? Você tá legal? Aí, fica esperto, hein? Tem muito tira disfarçado aqui. Eles ficam lá em cima, então é bom você ficar esperto. Ah, vou tomar sim. Legal. Como sempre, meu irmão. Beleza, como sempre. Como sempre. Aí, cara, a gente vai fazer uma reunião na semana que vem. Por que você não aparece? Tá, pra mim tá beleza. Eu tô de boa mesmo, é legal. A gente pode se ver lá, sim. Agora eu tenho que me mandar porque meu pai tá no meu pé. Você sabe como é que ele é, né? É, seu pai. Pois é, meu pai pega muito pesado com a gente. Olha aí, e você pega leve, hein? Fala pro pessoal, pega leve com você também. Paz na bandidagem. E amor. É, sempre. Nunca vai adivinhar com quem eu falei hoje. Eu vi com quem você falou. Eu não quero te ver perto dele. É só uma questão de tempo até ele se meter numa furada de novo. Tá, tudo bem, eu sei que ele pisou na bola. Nós dois sabemos que ele não é o único que andou pisando na bola aqui, não é, pai? Eu não nego que eu sou parcialmente responsável pela prisão dele. E não vou me desculpar por isso. Mas ele é um ladrão, é um criminoso. Não importa o crime que ele cometeu, ele estava indo pro buraco e eu não ia deixar você junto com ele. Não importa o que ele fez, não é, pai? Tem alguém aí? Quem é você? A catarata está piorando, hein, pai? Joseph? É, sou eu, pai. Venho visitar o seu pai? Que bom. Pode-se ser o que eu... Deus! O que foi, menino? O que deu em você? O que é isso? Jesus! Menino, o que é isso que você fez? Chama ajuda. Chama ajuda, menino. Eu vou sangrar até morrer. Vamos conversar. Por favor. Não é assim que se resolve o problema, menino. Vamos conversar. Por favor. Oh, meu Deus. Eu via você agir como se fosse de uma gangue, como um bandido, um malandro, ou sei lá o que você pensa que é. Eu sei onde eu vivia e não vive mais lá. Comece a agir como você é. E quem sou eu? Um homem que tem algo a perder. Seus dias de ociosidade acabaram. Vai trabalhar no estádio. Começa no marketing e passa por todas as áreas até a gente descobrir de qual você gosta. E pode esquecer a besteira do nepotismo. Você vai trabalhar, vai chegar no escritório cedo e sair tarde e ponto final nisso. O que está fazendo, meu garoto? Calma. Eu nunca te bati muito, garoto. Eu só estava tentando envelhecer você. Menino, o que você está fazendo? Não! Como é que foi lá no médico? É, foi legal. A mesma coisa de sempre, você sabe. Eu ainda culpo aquele garoto por atirar em você. Droga, pai. Escuta, ele não atirou. Fui eu que atirei. Será que não dá para acabar com o sermão? Eu estou começando a ficar com dor de cabeça. Tá bom, tá bom. Você está com fome? Sim. Onde você quer ir? Sei lá, onde estiver aberto. Preciso parar para pegar dinheiro antes. Vamos nessa para pegar o cara, mano. Você vai ficar bem? Está tudo tranquilo, beleza. Você vai ficar bem? Sabe, eu ia esperar até a formatura do Vincent para te dizer, mas acho que agora é a hora certa. Eu tenho uma coisa. Tipo o quê? Se depois de um ano você me mostrar que fez um bom trabalho, mostrar que pode ser responsável, aí pode ficar com isso e fazer o que quiser. Mas tem que me prometer uma coisa. Qual? Que fique longe dele. Ah, pai, fala sério. Me prometa. Me dá um minuto. Ah, droga. Não. Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Eu preciso de ajuda! Alguém me ajuda! Eu preciso de ajuda! A morte do irmão Ben é muito trágica. Uma perda devastadora. E não apenas para a família, mas para toda a comunidade. E contava com ele... como um cidadão de consciência. Mas... mais do que isso. Muito mais do que isso. Como um amigo. E temos que lembrar de nossos amigos... em nossos pensamentos... em nossas orações... nos nossos corações e em nossas mentes. E como fazemos isso? Como é que fazemos isso? Resistindo... às tentações da raiva... e da vingança. Redobrando nossos esforços... para erradicar a doença... de todo o mal. Cujos sintomas são as drogas... e a violência. Reconstruindo nossa ligação com o Senhor... e a nossa comunidade imaculada. Temos que ser mais vigilantes... em nosso compromisso... com a nossa comunidade. e pedirei a todos agora... que baixem as cabeças... e façam um minuto de orações... e meditação em silêncio. E agora, quando eu me lembro... eu lembro que foi aqui... que tudo começou a desmoronar. Eu ouvia todo esse papo... sobre comunidade... sobre ficarmos unidos... juntos... mas a única coisa que eu conseguia pensar... era... era em vingança. Alô, quem é? Reggie? Oi, mãe. E aí? Eu só liguei para te lembrar... que a formatura do seu irmão é no sábado... e que ele espera que você vá. Droga. Não tinha esquecido, não é? Não, mãe. Eu não esqueci. Reggie. Você não é o único que está sofrendo. Eu sei. Eu sei. A que horas? Às quatro. Depois vamos receber pessoas aqui em casa para jantar. Tá bom, mãe. Ah, espera um pouquinho, mãe. Alô? E aí, cara? É o Bon. E aí, Bon. Olha, espera um pouquinho. Eu estou com a minha mãe na outra linha. Tá, mãe? É a minha mãe que está na outra linha. Mãe? Reggie. Isso. Eu vejo vocês no sábado. Espera. Eu amo você, mãe. E aí, qual é a boa? Apareceu um serviço pra gente. A gente vai atrás do cara que matou seu pai. Como? É isso aí, cara. É... Tá. Tá legal. Eu estou indo. Tá bom. Eu já passei isso há muito tempo. A luta do meu pai com o J. Bonner parecia coisa do passado. Acho que é o cara ali. Igual a quando eu era menino, eles estavam cuidando de mim, como mais ninguém já havia cuidado. Não, não, não. Parece com ele, cara. Como é que ele é, então? Ah, ele é bem forte. Tem o cabelo bem curto. Olha lá o carro dele. De alguma forma, procurar quem tinha atirado meu pai, mesmo sendo com o J., não parecia tão ruim quanto não fazer absolutamente nada. O cara dele era diferente. Tá rolando uma festa ali. Encosta aí, encosta aí. Calma aí, compadre. Segura aí, segura aí, segura aí. Meu Deus, vocês estão vendo isso? Vocês estão olhando um monte de palhaço? Olha só, é uma festa de aniversário infantil, cara. Olha ele lá, de camisa azul. Não, não, esse é o pastor. Um pastor que parece um gay cientista. Senhores? Senhora? Eu posso ajudar? Não, tio. A gente só... tá dando um rolezinho pelo bairro, procurando uma festinha. Bom, já acharam uma festa? Esse é o 21º aniversário da minha filha. Não, não. Não era bem isso que a gente tá preocupado. É, acho que sei do que estão falando. Mas se vocês se comportarem bem, então... são bem-vindos. Olha aí, é muita gentileza sua, mas a gente vai passar dessa vez. A gente vai continuar rodando, tá? Eu lhes desejo uma noite pacífica, então. O que você tá olhando, hein? Qual é o problema, tio? Não, não foi nada. Eu só achei que... Vamos embora, vamos embora. Olha o barulho, reverendo. Fica com Deus, reverendo. Aí, a gente vai ter que achar o cara que apagou o vento. E aí, a gente dá o fora. Mano, eu tô pronto pra isso. Deixe-me ver. Jamal, onde foi que você disse que era o artiliano? No North Park, perto de Lindbergh. É lá que os otários se remunem. O que é mais importante do que falar com a sua irmãzinha? A coisa não é assim, Tocha. Eu só preciso fazer umas coisas, cuidar de uns negócios. E você devia estar cuidando da sua própria vida. Vários membros familiares foram atingidos por arma de fogo ontem, à meia-noite e meia, em um tiroteio que a polícia crie que possa estar ligado a drogas. A senhora Flo Jensen e seus quatro filhos foram todos feridos nessa casa. Clara Jensen, de oito anos, foi seriamente ferida enquanto dormia em sua cama. O filho de dezoito anos da senhora Jensen, Philip Jensen, não teve a mesma sorte. Ele morreu no local. Aqui comigo está o Tenente Bill Hudson. Tenente Hudson, tem mais alguma informação? Nada conclusivo ainda, mas iremos de casa em casa seguindo nossas pistas. Poderia nos dar alguma explicação sobre o motivo deste ataque tão cruel? Bom, nós acreditamos que o alvo que buscavam era Philip Jensen, um traficante local ligado ao contrabando e à porta de armas. Os outros membros da família foram apenas vítimas das circunstâncias. E quais são as chances dos criminosos serem levados à justiça? Nós acreditamos que os esforços combinados da força policial e da comunidade sejam necessários para evitar que uma tragédia como essa se repita. Obrigado. A mesma droga de sempre. É... A velha história de sempre. O Convoca é o N. O Convoca! O Convoca! O Convoca! O Convoca! O Convoca! E aí, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Claro, é. Tá afim de parar, né? Tudo bem. Não tem problema, não. Tá limpo. Tá, tá, tá. Você teve sorte nessa. Tá legal? Volto já. Legal de sorte. Não deixe esse cara acabar com vocês, hein? Ah, vou deixar esse idiota levar o dinheiro de vocês, né? Presta atenção, negão. Você viu o seu otário? O cara não disse. E aí, meu irmão? E aí, cara? É. O que sempre. Cuidou do lance da noite passada? Cuidei, sim, cara. Nem precisa agradecer por isso. É isso que as famílias fazem. Cuidam uns dos outros. Eu te devia. E aí, e você? Ah, sabe o que é? Tá afim de esticar? Se bem que poderia ter me avisado, né? Sabe como é? Eu não queria ficar ligado pelo noticiário na TV, né? Ah, mas com essa cara de boba aí. Tá me tirando, tá me tirando. Todo mundo levantando, um minuto. E não adianta fingir que não ouviram, levantem. E aí, e minha grana? Tá se sentindo bem? É, eu tô de boa. Aí, calem a boca! Nunca mais me questione. Na frente dos outros. Sacou? Tô ligado, cara. Olha, eu tava tentando manter você fora disso. Mas já que você quer saber de tudo... Depois que a gente te largou... A gente achou o tal malandro que apagou o seu pai. Não foi problema. Cuidamos dele pra você. Mas os caras estavam falando de criancinhas, Bono. Não existem crianças no gueto. Por que você tá de frescura? Devia estar de joelhos... Me agradecendo por eu ter acertado as coisas por você. Aí, malandro. É que... Eu simplesmente não consigo, cara. Era uma menininha. Olha aqui. Se a pessoa se mete no meio das minhas coisas... Ela também vai levar. Eu levo o lance a sério, cara. Se você não consegue acompanhar... Então me diz isso agora. Daí a gente acaba com todo esse papo besta. O que vai ser? Pau! Firmeza, amor. Olha aí. Chegamos todos aqui que eu vou fazer a rapa. Não vou com essa. Tenho uma grana aqui e vou tomar tudo de volta. Por que você não conta aquela história... De como vocês foram baleados? Adoro essa história. Essa é boa. Eu gosto dessa coisa de bandido aí. Acho legal. Tá querendo ouvir aquela velha história, né? Eu já tive que contar essa história pra ela mais de cem vezes. Pelo jeito ela quer ouvir o meu ponto de vista. Tchau. 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 com um irmão como o Jota, sabendo que era um assassino, que era cruel. E o lance da prisão? Bom, fazia-me sentir mal por estar do lado dele. Quando eu fui para lá, eu não tive medo. Nem mesmo na primeira noite. Eu olhava aqueles caras dentro dos ônibus. Pareciam bem apavorados. A maioria deles tentava parecer durona. Ficavam fazendo sinais de gangue. Essas coisas falavam alto. Parecia que achavam que quanto mais alto falassem, menos iriam mexer com eles. Eu não consigo nem saber como é que é isso. Na primeira noite, estava todo mundo torcendo para não ser um alvo. Sabe o que é? Os caras lá apanhavam. Eram currados. Era demais. Ninguém mexeu comigo. Não, parecia que eles queriam me deixar à vontade para poderem me dedar depois. Daí passou uma semana. E cinco caras entraram na minha cela e me bateram por quase uma hora. Depois, eles saíram como se não tivesse acontecido nada. Ah, mas depois que você pegou os caras, eu sei que pegou. Não. Não, sabe? Não foi pessoal. Eles só queriam que eu soubesse que, não importava eu ser grande, que não importava eu ser durão, eles chegariam em mim. Eu respeitei os caras por isso. Eles me ajudaram. Como o meu pai. Olha aí, que papo esquisito é esse do seu pai? Venha visitar seu pai. Que bom. Aquilo me lembrou que não importava o que fizessem comigo. Eu nunca poderia comparar com as coisas que o meu pai me fez todos os dias da minha vida. Sabe, ele me preparou para o que viria. Ele me ensinou a sobreviver. Sem ele. De uma forma muito especial. Você deve ter agradecido. Eu te agradeço. Ei, cara. Bom, você me fez mudar de assunto. Eu te trouxe uma coisa. O que é? O que é isso? Muito louco. Agora você está dentro do jogo. E com esse amigo aqui? O que é isso? Uma nove? Valeu, Bono. Valeu. Valeu. Hora de trabalhar. Eu estou pronto. E aí, vai. Desculpa pelo atraso, Mãe. Eu me atrasei só uma hora e ela já está agindo como se fosse uma louca. Olha só. O que foi? O que está pegando? O que está pegando? Olha para você. O que é isso? Como é? Estou legal. Pegue leve, Tocha. E aí, meu irmãozinho. E aí? Um abraço ao seu irmão. Eu te amo, cara. Olha só para você. Você me meteu em uma gravata. Olha isso. O que estão fazendo? Vamos nessa. Tem algumas coisas aqui que eu quero te mostrar. Chega mais aí. O que você vai? Você vai gostar. Você está bonita, garota. Joseph, você está mesmo tentando fazer meu irmão ser morto, não é? Garota, seu irmão sabe onde se melha. Deixa a gente em paz. Só isso. Ah, ah, ah. Não vai dar. Red é um dos meus. Ele não tem ninguém para cuidar dele nas ruas. Então, eu vou ensinar as manhas para ele. Estou ligada. Você não é bem-vindo aqui. Seu lugar não é aqui. Vai esperar o Red no carro. Meus pêsames. Cara, olha para isso. Rendeu uma grana. Um, dois, três. 100 dólares. Um, dois, três, 200. O que tem aí? Nada, mãe. Me dá isso. Te dá o quê? Dá isso para mim. Por que ela fez isso? Droga. Como é que você ousa aparecer aqui, agindo feito um idiota, estacionando em cima da grama, tocando música alta e ainda traz um assassino para minha casa? Você não tem nenhum respeito pela sua família? Ah, aí, Brooke. O que é isso? Não fale comigo assim. Quero que me respeite. Eu senti o seu cheiro antes que chegasse na porta. E nunca mais, nunca mais trago o dinheiro do seu pai para essa casa. Eu já tinha te falado sobre isso. Eu só estava tentando ajudar um pouquinho aqui. Dinheiro é dinheiro, mãe. Você sabe como me sinto sobre o dinheiro dele. Você é igualzinho a ele e acha que o dinheiro pode comprar o perdão, pois não pode. O que te dá o direito de falar mal do meu pai? Eu sou sua mãe. Você nem conseguia colocar comida na mesa. Ele pelo menos pagava as contas. Ele colocou comida na mesa, ele cuidou de mim, ele amava a gente. Você não tem o direito de falar nada dele. E quanto a mim? E quanto a o amor que ele não me deu. Vá embora daqui e não volte até virar um homem. Saia! 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 Vai, bom, vambora. Bom, eu acho que está na hora de... peso. E aí, o que você está pensando? E foi? É que eu estou cheio dessa história toda, cara. Eu estou cheio dessas pessoas idiotas por perto, sabe? Eu... Ah, você sabe o que eu estou sofrendo. Eles não sabem o que eu estou passando. O que é que eles sabem, afinal? É isso aí, cara. É isso aí. É. Eles não sabem o que a gente passa. É, justamente isso que eu estou falando. O que é que eles sabem sobre tudo o que eu passei? Eles acham que só porque foram para o enterro do meu pai, eles me conhecem? Eles não me conhecem coisa nenhuma. Eu sei o que isso quer dizer, cara. Eles tentaram vir com essa para cima de mim quando eu estava preso. Sabe, sobre reabilitação? Eu conheço matar ou ser morto. É o que eu conheço. Está me entendendo? Não existe certo ou errado. Não existe bem ou mal. Existe aquilo que me leva de um dia para o outro. Eles querem que eu seja uma vítima. Eu não vou ser uma vítima coisa nenhuma. É. Não. Eu vou pegar eles antes que eles me peguem. É isso. Esse é o lance da vida. Pegar os mané antes que eles me peguem. É. Deixa eu ver. É o lance da vida. Quem é? É, e aí, cara? Isso. É, já estamos indo. Aí, cara. Apareceu um serviço para a gente. Qual é o lance? Ah, fica frio. Calma, a gente está na boa. Vira direita aqui, na Greenwood. Ah, eu adoro ser preto. A gente não precisa de reabilitação. A gente tem sorte. Fone, você falou tudo. Nada ainda. Mas a gente seguiu. Ele vai vir pra cá. Tudo bem. Podem continuar com o seu lance. A gente cuida daqui. Vocês vão cuidar disso aqui, é? É isso aí, cara. Meu amigo Red está nessa. É a vez dele. É o que estão dizendo, né? Menino mau. Agora você vai fazer exatamente o que eu disser. Me dá um gole desse treco aí. É a hora, garoto. É isso aí. Vamos nessa. Fica quietinho e faça toda essa grana, vai. Eu quero toda a grana. Vai me matar por 40 dólares? Pode ser que sim. E isso é tudo que eu tenho. Se tirar a vida de alguém por 40 dólares, isso é absurdo. E você acha que eu estou brincando? Volta aqui, mané. Escuta, se tirar uma vida humana vale 40 dólares pra você, então esse é o valor que dá pra sua própria vida. Cometer assassinato. Não tem mais volta, filho. Sua vida nunca mais será a mesma, mas acho que você já sabe disso. Eu não sei nada desse papo, não. Espera aí. Eu te conheço. Não, não conhece, não. Reggie, não pode se culpar pela morte do seu pai. Você está sofrendo, mas matar alguém só vai piorar, e isso não vai melhorar nada, e com certeza não vai trazê-lo de volta. Acha que me conhece, reverendo? Acha que realmente me conhece? Então fica de joelhos. De joelhos! Senhor, ele não vai te salvar agora. Acho que eu devia estar implorando pela minha vida, mas se eu morrer, isso quer dizer que o irmão aqui vai estar bem encrencado. Nessa ladainha não vai funcionar, não. Então só estou pedindo se houver outra maneira de me deixar partir. Quem é o seu Deus agora? Eu só penso que esse irmão seja salvo de alguma forma. Quer dizer, está em suas mãos, eu não sei mais o que fazer. Eu conversei com esse irmão da melhor forma que eu pude. Acho que você é quem decide agora. Como eu disse, estou pronto para ir. E eu não tenho nada com o que me preocupar, senhor. O senhor está em suas mãos, eu não sei o que devo fazer aqui, por isso o que tiver que ser, será. O senhor está em suas mãos. Eu matei ele. Eu matei. Eu... eu matei ele. É isso mesmo, cara. Por fundo, estou orgulhoso de você. Vamos nessa. Estamos transmitindo ao vivo do centro e a cidade está chocada com a notícia do segundo assassinato em um mês. Um membro importante de nossa comunidade foi assassinado em frente ao caixa automático. O reverendo James Becker foi assassinado na noite de ontem, ironicamente, poucos minutos após ter depositado. Não se pode voltar atrás e corrigir os erros. Eu acho que não sabia disso, mas agora eu sei. Eu cruzei uma linha aquela noite que não deveria ser cruzada. E eu sentia que devia fazer alguma coisa. Reggie, você não pode se culpar pela morte do seu pai. Matar alguém com certeza não vai trazê-lo de volta. É só uma questão de tempo até ele se meter em alguma furada de novo. Agora você tem tudo o que um homem pode querer. Tudo o que eu quero é que tire vantagem disso. Eu só peço que esse irmão seja salvo, meu Deus, de alguma forma. Comece a agir como quem você é, Reggie. Como quem você é. Reggie. O que eu estava fazendo, hein? O pior é que eu não sabia. Desculpe-me. Sinto muito. Eu não pretendia... Estou aqui, mãe. Já vou. Eu sou a Alicia. Cooper... Reggie. Reggie Cooper. Acho que me lembro. Meu pai falou no funeral do seu pai, não foi? Sim, falou, sim. Obrigada por vir. Não, não me agradeça. Eu só pensei... em passar aqui para... apresentar meus respeitos. Isso deve estar sendo bem difícil para você. Deve ser o único que sabe como eu me sinto de verdade. Foi bom ver você. Para mim também. Obrigada de novo. Se algum dia... quiser conversar... pode ligar para mim. Eu vou ligar. Tchau. Tchau. Mamãe. O que é? O que é isso? Isso pertencia ao seu pai. Ele começou esse caderno quando você era uma menininha. E... Aqui ele registrou toda a vida dele neste diário. Seus pensamentos, sentimentos, orações... O que sonhava para você. Eu posso ler? Sim. Sabe, eu acho que seria bom... se fosse para o escritório dele e ele estivesse lá. Tenha uma boa conversa em particular com ele. Tá bom? Show. E aí, Red? O que está pegando? Como é que é, meu irmão? A gente está limpando tudo por aqui, mano. Estou falando de médicos, advogados, chapões... A nata, tá ligado? O que você disser, a gente está pegando. O negócio está indo bem. Muito bom, meu irmão. Valeu, vou nessa, hein? Irmão. Cheguei, Jota. Estou aqui, Bonn. Por que tão atrasado? Achei que vinha trabalhar um pouco. É. Dei uma parada lá no enterro. Enterro? Espera aí. Me faz um favor. Pede para o Luke checar a conta de novo. A registradora está desligada. Volto em um minuto. Me fala que não foi para o enterro do reverendo. Me fala que você é esperto para não ir. Olha aí, cara, isso não é brincadeira. O negócio está rolando. Eu já estou quase fechando esse negócio, hein? Não esquenta comigo, não. Estou de boa, tá legal? Espero que sim. Porque eu não vou deixar que nada nem ninguém fique no meu caminho. Inclusive você. Entendeu isso? É melhor ficar bom da cabeça, cara. Quando estiver pronto para continuar, me dê uma ligada. Estou ligado. Estou ligado? Estou ligado. Estou ligado de noite. Vamos ver por aí. Estou ligado. Estou ligado. Por onde andou? Tentei te achar, mas o seu bip não funciona. Estou com um número novo. Meu celular já era. Cadê a mamãe? Eu quero falar com ela. Ela foi para a loja com o Vince. Ela está preocupada. Como vai as coisas? Fala para a mamãe que está tudo bem. Não se preocupe comigo, não. Está bom. Mas eu gostei que você ligou. Reggie, tudo bem se eu for passar o fim de semana na casa do papai? Estou precisando de um lugar para ficar. Um pouco de espaço, sabe? Você está sempre armando, não é? Está legal. As chaves estão lá onde eu costumo deixar. E vê se não faz bagunça na casa. Falou, valeu. Ah, e o Joseph ligou. Nem fala para ele que falou comigo, tá? Não fala. Não vou contar nada. E se ele ligar de novo, não fala para ele que falou comigo, hein? Falou. Mas podia me dar seu telefone. Espera aí, deixa eu ver se está anotado nesse tag. 5595-0187. 0187. Tá, eu falo para a mãe que você ligou. Cala a boca. Cala a boca. Cala o dinheiro. Fica quieta. Para de me dar esse dinheiro. Pegue o dinheiro logo. Entra no carro. Entra no carro. Entra. Entra no carro, louco. Entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. Você também. Não se mexa. De joelhos. Estaremos aguardando suspeitos para interrogatório. Por favor, recolham todas as provas. Câmbio. Você espera que eu acredite que você veio até aqui só para fazer compras? Pouco me importa no que você acredita. Quantas vezes você me perguntar, vai ser a mesma resposta. Eu não conheço ele. Você me ouviu aí atrás? Acabamos de falar com outro assaltante. Ele insiste em dizer que a arma não era dele. Diga que ele confessou e veja o que consegue. O seu parceiro está na sala ao lado. Ele já confessou tudo. E disse que foi você quem planejou o roubo. Quer me assustar com esse papo aí? Eu não conheço o cara. E você sabe disso. Lembra disso? Essa é a arma que tiramos do seu parceiro. Ele disse que pertence a você. Será que vou descobrir que essa arma é sua, Red? Não. Melhor não responder a isso. Talvez queira um advogado agora. Eu não preciso de advogado. Eu não fiz nada. Eu já vou. Estou indo. Ai, você. Cadê o Red? Ele está com problemas com o telefone. Sei lá, não sei. Ele não disse. Ah, então você falou com ele. É. Olha, eu apaguei o telefone dele. Você tem aí? Espera aí. Já volto. Alô? Oi, Rick. Tudo bem, gato? Ah, tudo bem. Eu já estava saindo do banho. Quanto tempo você vai ficar? E a que hora você acha que vem? Falou, beleza. Não. Aí, boneca. Eu já estou indo. Está com saudade? Parece que esse é o seu dia de sorte, Sr. Cooper. Parece que sua história combina com a da vítima. Meu capitão disse que você pode ter salvado a vida da mulher. Então, já pode ir. Muito obrigado. Muito obrigado. Alô? Alô. É a Alicia? Sim, é a Alicia. Oi, aqui é o Reggie. Você lembra de mim lá do velório? Sei quem você é, Reggie. Não sei o que eu devo dizer. Não tem problema ter ligado para você agora. Porque se for muito tarde, podemos falar depois. Sim, eu sei que pode não fazer muito sentido, mas não havia como contar para ela porque eu o havia conhecido naquele dia. E você, com o dia passado? Mas eu tinha um vazio dentro de mim desde o dia em que meu pai morreu. E eu tive a ideia idiota de que talvez ela pudesse me ajudar a preencher isso. Ready? Oi. Entra. É um prazer conhecê-lo. É um prazer todo meu. E não importa o que minha filha lhe disse. Eu não morro. Ah, eu... Eu sinto muito pelo que aconteceu com seu marido. Obrigada, Reggie. Obrigada. E eu sinto muito pelo que aconteceu com seu pai. Eu soube que ele era um homem muito bom. Em todo caso, bem-vindo à nossa casa. E essas flores são muito bonitas. Ah... Ah... Eu ia trazer algumas rosas, mas aí a moça da loja disse que... Não, não, não. Essas são muito especiais. Tá. Eu vou. Tudo bem. Sabe aquela arma do assalto no shopping? O laboratório achou vestígios de sangue nela. E daí? Que pode ser que a gente consiga fazer identificação na cidade. Um tal Tenente Hudson ligou. O cara está tentando ligar ela a um homicídio de um reverendo local. Não, não. Contas, contas, contas. O que é isso? O que você está fazendo aqui? Como assim? Eu moro aqui. E você? O que você está fazendo aqui? Vai dando fora. Espera aí. Reggie, isso é rico. Calma, Reggie. Eu sou rico. Espera aí. Eu não sabia. Mas vai dando fora daqui antes que eu te arrepito. E não olhe para mim assim, tá ligado? Vai embora. E você, cala a boca. Agora todo mundo vai ficar sabendo onde eu moro. Agora você entra aí, vai. E eu não quero mais te ver aqui. Ricky, depois eu ligo para você. Ela não vai ligar para você coisa nenhuma. Entra aí, vai. Calma, Reggie. Por que você tem que ser tão chato? Eu não sabia que você ia voltar assim cedo. Você falou que ia ficar longe um tempo. Não interessa o que eu disse. Eu não quero esses desgraçados aqui em casa. Desgraçados? Era o Ricky, meu namorado. Eu não ia trazer mais ninguém aqui. Mas não importa se ele se chama Ricky, Sticky ou Stevie. Eu não estou nem aí para o nome dele. Eu apenas não quero ele mais aqui. Entendeu o que eu estou dizendo agora? Saco. Vem cá. Sabe o que a mamãe faria comigo se acontecesse alguma coisa com você? Sim. Então se liga, cabeção. Eu te amo. E aí? Beleza? Mano, o lugar aqui é demais. Fala sério. É o seguinte. O lugar é aqui. E aí? Qual é que é? O que é com você? Tudo bem? Conhece o Bonnie? Essa é a mina dele. Aí, figurasse. Legal. Tudo bem? Essa é a senhorita Lutti. E aí? 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 Tchau, tchau. 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 E aí, meu velho, como é que tá? Tchau, tchau. E aí? Tá fazendo o quê por aqui? Ah, você sabe... Querida... Dá pra você esperar um pouquinho no carro? Já já é, eu vou, tá? É, não é fraco não, compadre, que mina, hein? Eu preciso levar uma ideia contigo. O que foi que deu em você? Você ficou mole, irmão? Tá apaixonado pela filha do reverendo? Achou que eu não tinha reconhecido ela, hein? Por que tá me provocando? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu encontrei com ela vindo pra cá e aí eu convidei pra beber alguma coisa. Isso não é brincadeira. Você tem que dar um fim nisso agora. Eu tô ligado, cara, desencana. Eu aguento a bucha. É melhor você não escorregar. Sabe o que que é? É que desde aquele lance com o pastor eu... Eu ando meio bagunçado, cara. Eu fico vendo... Eu fico vendo aquilo o tempo todo. Que se dane o pastor. Ele recebeu o que merecia. Ele tava resistindo. Então a gente cuidou dele. Negócio acabado. Agora você só precisa agir certo comigo. Eu ajo certo com você. É só com isso que você tem que lidar. Tá entendendo? Tá, eu tô, mas... Entendeu? Olha, a mina tá me esperando. Eu tenho que me mandar. Você sabe como é? A gente se fala depois. Que papo rolou? Eu não sei. Eu não sei. Essa noite tá pampa, né? Uhum. Quem era o cara na boate? Quem? O Paulo? Ah, é só um velho amigo meu. A gente costumava andar juntos antigamente. Sabe como é que é? Mas... A gente já não se via há algum tempo. E aí... Mas o que aconteceu? Vocês dois brigaram? Não, não, não. Nada disso, não. É só umas coisinhas. Ele queria falar de uns negócios aí. Só isso. Fred, quer me contar alguma coisa? Eu? Por que você tá dizendo isso? Eu não sei. Está sendo meio misterioso. Misterioso? Eu só não quero estragar uma noite legal. É só isso. Ah, eu imagino que é tipo Bora Bora. Algum lugar tipo assim, entendeu? E aí ele... É um lugar bem legal, eu acho. Então ele alugou um iate e os dois vão passear de iate. É uma coisa linda. Só que no caminho, o iate fica preso. E é por isso que eles têm que voltar pra ilha no barco pequeno. Eles ficaram presos no meio do céu. Então eles entraram no barquinho, começaram a voltar nele. Começaram a olhar nos olhos uns dos outros. E estava começando a anoitecer. E aí os olhos vão crescendo. E a coisa vai se espalhando. Amor à primeira vista. Eu não chamaria aquilo de amor à primeira vista. Eu não acredito em amor à primeira vista. Então em que acredita? Ah, hoje em dia é tudo muito falso, sabe? Tipo quando você se abre para as pessoas e... E deixa elas entrar e mostra amor por elas. E aí fica muito mais fácil pra elas te esfaquearem pelas costas. Será que você entende? Ah, amigos, famílias, seus vizinhos... Nada disso importa mais. É que quanto mais você deixa a pessoa entrar, mais ela te ama. E fica esse clima, essa coisa toda, sabe? Eu sei muito sobre isso. É. Fica mais fácil pra eles me magoarem você. Sabe... Uma vez meu pai me disse que a única coisa que você pode contar nesse mundo é que as pessoas vão cometer erros. Então você tem de perdoar. Isso é que é o amor. Ele é o perdão. Perdão, não é? Como foram os negócios? Você sabe, os números são bons. Na verdade, foi a melhor noite da semana. Por que você está aqui? E onde eu deveria estar? No Caribe, no sul da França, Hollywood. Você escolhe. Parece bom. E quando vamos? A questão é... Eu não vou a lugar nenhum. Mas você podia ir. Podia ir pra qualquer lugar, fazer tudo o que quiserem, desde que se resolvesse isso. Você é que sabe. Você está brincando. Está certo? Obrigado. Qual o problema? Eles fizeram um exame parcial da arma do assalto no shopping. Você lembra do Tenente Hudson, da 22ª DP? Sim. O que você acha? Olha, senhor. As digitais e o sangue combinam com os do pastor assassinado. É, eu sei. Só tem um problema, detetive. E qual é? Eu nunca ouvi falar do cara. Ele não está no sistema. Mas... e quanto ao outro cara? Bom, também é uma incógnita. Nada até agora. Mas vou fazer uma varredura estadual. E posso precisar de sua ajuda. Quando quiser. É só me ligar. Tenente? Klein, me traz o arquivo do Parker. Um... 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 Stop by See you, babe Ow Oh Groovy Oh, yeah Oh, yeah I really want to see you, babe Oh, oh Come on Groovy Oh, yeah Oh, oh Come on Baby Stop by Woo Baby Stop by See you, babe Ow Oh Groovy Oh, yeah Oh, oh Oh, yeah Abaixe a arma e saia com as mãos da cabeça Abaixe a arma e saia com as mãos da cabeça Oh, ah Oh, oh, oh Oh, ah, great Oh, ah, ma'am Ew, yeah Oh, ah Oh, ah Oh, ah Ah, ah Oh, ah OK Tchau, tchau. 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 Sr. Brown. Sim, sou eu. Acho que vai interessar saber que o estamos mantendo sob custódia por causa de uma dica. Será que posso fumar um cigarro? Claro, Klein. Você tinha uma operação tranquila acontecendo aqui, Joseph. Você não suja mais as mãos, não é? Os seus capangas fazem isso para você. Até conseguem que apaguem gente por você. Acho que agora devo chamar meu advogado. Claro, pode fazer isso. Mas a gente vai conseguir te mandar de volta para a cadeia. Ou a gente pode esquecer do advogado por enquanto. Talvez possa deixar por escrito que está aqui por vontade própria, que não está preso, mas se cooperando com uma investigação. Estou ouvindo. A gente precisa de informações. A gente precisa saber o que você sabe sobre o assassinato do reverendo James Parker. É, eu fiquei sabendo disso. Foi uma coisa triste. A gente acha que sabe algo a respeito. E por que acham isso? O que sabe sobre um rapaz chamado Red Cooper. Cooper? Está falando do Cooper? O Cooper é lá do bairro, cara. O que ele tem a ver com isso? Temos uma testemunha que liga vocês dois. A gente sabe que vocês dois estavam zanzando por ali na mesma hora do crime. Testemunha do quê? Que testemunha? Isso não importa. Você estava me pedindo um advogado, não estava? Joseph tem diversas transgressões aqui. Associação com criminosos conhecidos, consumo de álcool, propriedade roubada. E então? Talvez o Sr. Bond precise passar mais um tempo numa cela. Isso não será necessário. Então fale. Eu sei que não tem nada contra mim. Mas talvez vocês possam dificultar muito as coisas. Digamos que seja do meu interesse lhes contar aquilo que eu sei. Então me dêem 48 horas. Eu vou ver o que eu consigo descobrir e então... vamos poder encerrar esse assunto desagradável entre nós. Vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas. Vinte e quatro. Vinte e quatro horas. Quem é você, Reddy Cooper? Por que você sempre está tirando uma com a minha cara? Quem sou eu? Eu acho que conheço você. Mas não conheço de verdade, não é? Você está falando sério. Você apareceu do nada. Nós saímos uma vez... e agora somos inseparáveis. Você não acha isso meio estranho? Espera aí. O que você quer descobrir sobre mim? Eu não sou perfeito? Por quê? Eu não quero surpreender você, querida, mas... eu não sou. Lembra do que você disse? Devemos deixar o passado para trás. Devemos deixar as coisas ruins no passado. O que aconteceu com isso? Tem a ver com seu pai? Por que você sempre tem que falar nisso? Por que você sempre tem que tocar nesses assuntos sensíveis? Não estou a fim de falar sobre isso, não, tá? Tá bom. Tudo bem. Você não está nos contando tudo, Tenente. Encontramos uma arma que achamos que possa estar... envolvida no assassinato. E onde acharam essa arma? Bom, é informação confidencial. Eu não posso lhe contar agora. Entendo. Talvez tenha razão. Obrigado. Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Poderia me dizer tudo o que sabe sobre um homem chamado Red Cooper? Ah... Ele é meu namorado. Há quanto tempo o conhece? Três ou quatro meses. Por quê? Conhece ele bem? Muito bem. Somos muito ligados. O que está havendo? O que o Red tem a ver com isso? Provavelmente nada, mas pode contar como o conheceu. Ele veio no velório do meu pai. Meu pai falou no funeral do pai dele. Benson Cooper. É. Me diga, Tenente, por que está fazendo essas perguntas sobre o Red? Estamos apenas seguindo algumas pistas, senhora. É só isso. Me diga, Alicia, há alguma coisa estranha nesse rapaz? Alguma coisa que gostaria de me contar? Não. Não consigo pensar em nada. Bem. Tá bom. Agradeço muito pela atenção. Obrigado pelo seu tempo. Por favor. Tchau, Alicia. Foi bom vê-lo. Também foi bom vê-lo. Nos informe aquilo que descobri. Nós merecemos isso. Vou ver o que podemos fazer. Obrigado por me receber. Eu que agradeço. E aí? O que foi? Um policial veio aqui. Nos fazer muitas perguntas. Ele perguntou sobre você e meu pai. Um policial? É. E o que ele disse? Perguntou como nos conhecemos. Como nos conhecemos, Red? Como assim, como a gente se conheceu? Você sabe como foi? Mas por que estava lá? Porque eu respeito sua dor, amor. Por que você está perguntando isso? Eu acho que não está me dizendo a verdade. Espera aí. Desde quando eu virei um mentiroso? Eu quero que me diga a verdade. Sabe de alguma coisa sobre a morte do meu pai? Alicia. Escuta. Escuta. Eu estou ouvindo. Você me ama? Diz aí. Você me ama? Eu acho que sim. Eu... Eu acho que sim. Alicia, você é a coisa mais importante do mundo para mim, tá? Você... Você sabe que eu jamais faria algo que pudesse magoar você, não sabe disso? Está sabendo, né? Eu sei. Só que... Algumas coisas são... difíceis de explicar. Que coisas? Reddy, do que está falando? Ah, eu não sei. Olha... Eu tenho que desligar, tá? Eu não consigo. Reddy! 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 Ei, cuidado aí, meu rapaz. Eu acabei de sair do hospital. Desculpe aí, velho. Está tudo bem. Tudo bem. Ei. Qual é o problema? Não pergunte. Como assim? Esse Parker... Isso não faz sentido. O branquelo do shopping não é o atirador. O idiota estava preso por posse de drogas quando o Parker foi morto. E o outro cara, o Cooper? Sabe, eu consigo ligar o Reddy ao Joseph e o Joseph ao Parker. Mas não consigo ligar nenhum deles à cena do crime. Preciso de mais alguma coisa. Uma testemunha ocular? Não estou a fim, Klein. Olha, preciso trabalhar nisso. Não, eu não estou brincando, não. Como é? Eu vim aqui para testemunhar sobre um crime. E por que agora, Sr. Cody? Por que não veio antes? Eu estava no hospital até ontem. Ora. Que bom que já está melhor. Por que não nos conta o que viu? Ah... Sabe, eu fui de carro até o armazém. E quando eu volto, eu costumo passar pelo rio. Mas a rua estava fechada por causa de uma obra. Então eu voltei para a rua principal. Sabe? A rua principal. Aquela perto do banco. E eu vi o homem roubando o bondoso reverendo. Sabe? O reverendo... Parker. Isso mesmo. O reverendo Parker. Bom, eu me afastei porque não sabia o que podia acontecer. Eu voltei para casa bem rápido. Mas aí eu comecei a me sentir muito mal. Então eu dei a volta e voltei lá. Mas já era tarde demais. Parker estava no chão... morto. Deu uma boa olhada no rosto dele? Sim, Sr., eu dei. Eu nunca esqueço um rosto. Era mesmo o Parker. Eu vi a foto dele no jornal no dia seguinte. Não, eu me referi ao cara com a arma. Bom, eu já ia chegar lá. Sr. Cody, vou facilitar para o senhor. Toma. Esse foi o jovem que o senhor viu no caixa automático aquela noite? Me deixa ver isso. Leve o tempo que quiser. Não. Eu nunca vi o rosto desse rapaz antes. Sr. Cody, por favor, isso é muito importante. Tem certeza? Sim, senhor. Como eu disse, eu nunca esqueço um rosto. Mas eu fico feliz que o senhor tenha pego o outro. Que outro? Ora, aquele que acabou de sair do seu escritório agora há pouco. 14 de junho, 21º aniversário da minha filha Alicia. Minha esposa preparou um belo jantar. Fui surpreendido por um encontro com Joseph Brown. Eu não sabia que ele tinha saído da prisão. Benson Cooper e eu demos informações que o levaram à sua condenação. Não sei se fizemos a coisa certa. Reggie. Reggie, eu vou desligar. Tem alguém na porta. Tá bom? Me liga de noite. Falou, gato. Tá bom. Tchau. Ah, é você? Tchau, Joseph. Eu mesmo dou uma olhada. Tchau, Joseph. Meu pai sempre dizia que não dá para fugir de quem somos, do que fazemos. Eu estava zangado demais e fui teimoso demais para prestar atenção. Tem tanta pessoa de quem eu gosto, tanta gente que gosta de mim. Eu já tinha magoado gente demais. Agora eu entendo. Agora eu tinha que fazer a coisa certa. Eu entendo. Eu só tinha uma coisa para fazer. Reddy, oi. Tem alguém aqui? Meu Deus. Tosha, Tosha, Tosha. Você está bem? O que aconteceu? Acorda. Meu Deus. Não a deixe, eu já estou indo. Mãe, o que foi? Não posso falar agora. Preciso ir. Eu te ligo depois. Espera aí. É a sua irmã. Pelos que não puderam estar aqui. Então, como eu quero fazer agora, chefe? Cerquem-o. Eu vou estar lá desta vez. Está certo. Mãe? Mãe? E aí, Reddy? Por onde você andou, cara? E aí, meu irmão? Cadê a mamãe? Estou procurando ela. Cadê? Não sei. A mãe saiu correndo. Alguma coisa sobre a tocha ter se machucado. Machucada? Que papo é esse, cara? Não sei, cara. Ela saiu daqui correndo. Mas falou que ligava. Aí, irmão. Achei que você nunca fosse voltar. É claro que eu ia voltar, meu irmão. Cadê o telefone? Preciso fazer uma ligação. Não sei. Ele ficava sempre ali. Posso ficar sozinho um pouco? Tá. Beleza. Hudson falando. Tenente, aqui quem fala é o Brad Cooper. Cooper, precisamos conversar. É, eu sei. A coisa toda melou. Eu vou me entregar. Que bom. Mas tem uma coisa que precisa saber. O quê? É sobre Joseph Brown. Quando foi a última vez que o viu? Eu não sei. Já faz um bom tempo. Por quê? Porque a gente acha que ele tem bons motivos para matar vocês. Só isso. O bom? É, o Bon. Ou como quer que o chame. Olha, ele pode estar indo aí. Desliga o telefone. Cooper. O que é que você está fazendo, hein? Estou cuidando dos negócios. Já que você não está fazendo isso mais. Agora vai. Sente esse traseiro aí. Ah, e aí? Você vai me matar, Bon? Foi pra isso que você veio, é? Vai me matar? Você é dedo duro. Não posso mais confiar em você. Eu? Por que eu ia fazer isso, cara? Eu tenho mais a perder do que você. Você sabe que eu nunca matei ninguém que não tenha merecido, não é? Eu matei o seu pai. Que papo furado é esse, mano? Eu matei o seu pai. E por que você ia fazer isso, hein? Porque o seu pai era um dedo duro. Tal pai, tal filho. Então eu igualei o placar. Mas eu vou dar uma chance pra você. Chance que eu não dei pro desgraçado do seu pai. Nem pro meu. Não, você não fez isso, não. Você amava o seu pai? Por que você faria uma coisa dessas? Eu vou te matar agora, seu desgraçado. Isso, puxa o gatilho. Eu amava o meu pai. Puxa o gatilho, cara. Eu vou matar você. Aperta ele. Eu vou matar você, desgraçado. Me manda pro inferno. Me manda pro inferno. Eu não vou fazer isso de novo. Eu não sou como você. Foi aquele pastor, não foi? Eu sei que... que isso não é pra mim, pô. Aleluia! De repente ficou religioso. Isso não tem nada a ver com religião. Eu amava você como um irmão, bom. Você me ensina um monte de coisas. Era como um irmão pra mim. Meu brother, cara. Eu amava você. Eu amava você como um irmão. Eu prefiro ser temido a ser amado. Mas eu não tenho medo de você, bom. Como é? Tudo o que eu fiz foi... pela família. Eu era a sua família. Eu era a sua família. Lutia era a sua família. Jamal era a sua família. As ruas são a sua família. Você fez por nós. Nós fazemos por você. É assim que funciona. Mas você se esqueceu. Esqueceu de onde você veio. Do que foi que eu esqueci bom? De onde é que eu sou bom? Eu decidi. que vou me entregar, cara. Eu vou contar tudo o que eu fiz. Mas não vou levar você comigo. Você entendeu errado, filho. Não tem a ver com o que você fez na noite em que o pastor morreu. Tem a ver com o que você não fez. Do que é que você está falando agora? Do que eu estou falando? Por que você achou? Que podia matar alguém. Você não sabe usar uma droga de uma arma. Aí, ô mané. Acho que me conhece. Então fique de joelhos. Eu mandei você ajoelhar. Senhor, ele não vai te salvar agora, não. Acho que eu devia estar implorando pela minha vida. Não vai te salvar, não. Se eu morrer, significa que o irmão aqui vai estar bem encrencado. Existe outro jeito? Quem é, seu Deus, agora, hein? Se é a minha hora de partir, se é isso que deve acontecer, está em suas mãos. Se eu não sei... Não é? Caramba! Então você finalmente me pegou? Devia ter cuidado da sua vida. O que torna você... tão maligno? Bom, já que eu não vou com você, fala lá pro Jesus que eu mandei um abraço. Cupe! Cupe! Acorda! Cupe! Vamos, temos que dar o fora daqui. Vamos nessa! Pega a arma! Não fui eu. Tive que matá-lo. Você não foi feito pra esse jogo. Mas agora não importa. Não fui eu. Não fui eu. Faça as pazes com Jesus, Cupe. Larga a arma. É o irmãozinho caçula brincando de polícia de novo. Eu não estou brincando, Joseph. Larga a arma! Eu agradeço a oferta, mas acho que não vai estar. Eu vou ter que pagar pra ver. Bom, não me faça matar você, cara. Isso. O garoto não tem nada a ver com essa história. Tem, cara. Tem. É disso. É disso que eu estou falando. Joseph! Eu vou estourar sua cabeça agora! Por favor, não me faça matar. Eu acredito que você vai ser esse. Eu acredito que o garoto aqui me mate. Carga a arma! Liz! 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 Você está legal? Não! Vamos lá, Tony. Vamos entrar. Carro 5. Voltando para a central. Atenção central. Levando o questioneiro para atendimento médico. Carro 5. Por favor, informar detalhes da central. Certo. Já estamos indo. Atenção central. Carro 5. Não. 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 Pode falar. Se não quiser. Por favor, acompanhe. Carro 5. Está tudo certo, Cooper. A vida é difícil. Isso é fácil. Atenção central. Já fez alguma coisa para se arrepender, Tenente? Como assim? Tipo assim, você querer voltar no tempo... Talvez por um minuto. Melhor por uma hora. Fazer alguma coisa de bom para alguém que você ama? Uma hora é pouco para o que teria que mudar. É... A arma que pegamos não foi a arma que matou o Paco. A balística não bate, mas acho que você já sabe disso, não sabe? Temos uma testemunha ao lado. Ele lembra de ver dois homens na cena do crime. Ele identificou o atirador. Foi o Brown. Acho que você não sabe nada sobre a identidade do segundo homem, não é? Você não deve mais nada a ele. Acabou. Agarre essa oportunidade e recomece. Agarre essa oportunidade e recomece. A moça é que esteja muito grande a ela. Vai lá. Que legal, Tenente? Não vamos mais nos encontrar assim, não é? Não, não. E aí? O que acham? Eu fiz a coisa certa? Falando nisso, eu verifiquei o que me pediu. O que? A arma do Brown. Nem estava carregada. O que acha disso? Como é que ela está? Ela está bem. Eu sinto muito. Me perdoa. Me perdoa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.